Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou, da legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o teu amor Você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o teu amor Você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem o teu amor Você não percebeu que só tem eu